Vem, vem, vem Que a vida não sofra no irmão Presença de forças profetas Que falam sem nada temer Contigo sustentam o povo Na luta que vão empreender Vem, vem, vem Vem Espírito Santo de amor Vem a nós Traz da igreja um novo vigor Presença que gera esperança Maria por te concedeu No povo renasce a confiança Ó Espírito Santo de Deus Vem, vem, vem Vem, Espírito Santo de amor Vem a nós Traz da igreja um novo vigor Presença com força de vida Presença de transformação Tiraste a vida da morte Em Cristo na ressurreição Presença da igreja nascente Os povos consegues reunir Na mesma linguagem se entende O amor faz a igreja surgir Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, Espírito Santo de amor Vem a nós Traz da igreja um novo vigor Vem, vem, vem Vem, Espírito Santo de amor Venha a nós Traz da igreja um novo vigor Vem, vem, vem Vem, vem Vem, Espírito Santo de amor Venha a nós Traz da igreja um novo vigor Vem, vem, vem Verdade de Deus Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Obrigado.